Veja nesta edição, problemas de coluna afetam quase 90% da população brasileira. Casos de violência entre torcidas motivam discussões sobre o estatuto do torcedor. Altamira terá posto do Ministério Público do Trabalho. Movimento Nacional da Sociedade Civil se manifesta contra o aborto. A Arquidiocese de Belém faz programação especial sobre campanha da fraternidade. E como fica o tempo no estado do Pará neste inverno amazônico? Nazaré Notícias desta segunda-feira, 18 de fevereiro, já está no ar. Começamos a edição de hoje com um dado preocupante. Atualmente, 90% da população brasileira apresenta algum tipo de problema na coluna vertebral. Nossa equipe de reportagem conversou com um ortopedista que fez algumas dicas de como prevenir ou tratar essas dores. Confira. A falta de atividade física aliada à obesidade e uma postura influenciam na realidade de muitos brasileiros. As dores na coluna. Hoje em dia, elas são comuns e atingem cerca de 90% da população. Dificilmente você vai encontrar uma pessoa que não tenha problema de coluna. Você está vendo que hoje a máquina está substituindo o homem. E pouca atividade física a gente faz. Se você observar, o banheiro já fica dentro do quarto, você já nem sai para ir para o banheiro. Você não sobe mais escada porque existe a escada rolante, existem os elevadores. Você já não abre uma porta de um carro porque é só apertar o botão e você já abre. As escovas, você já não faz o movimento de escovar. Você aperta o botão, a escova, escova o seu dente. Então, essa inatividade de você usar o seu corpo como uma atividade física está fazendo com que você comece a adquirir posturas viciosas. E isso vai acarretar tudo sobre a coluna. Os problemas na coluna são diversos. Eles podem ser hereditários ou influenciados por fatores externos, como carregar excesso de peso unilateralmente, não fazer alongamentos durante uma atividade física ou usar salto alto. O sapato alto é andar de ponta de pé. Você transfere o peso do calcanhar para a frente do pé, para a articulação. Com isso, você vai ter uma sobrecarga maior, principalmente se você for obesa, pior ainda. Você carrega a mochila só de um lado, o professor que usa só o braço de um lado, o tenista que joga o tênis só de um lado, a tendência é fazer uma hipertrofia de um lado, sobrecarregar aquela articulação e futuramente ter um problema maior. Então, o certo é você sempre alternar. O professor pode dar aula de um jeito, no outro dia dá aula com outro lado, fazer movimentos de agachamento, movimentos de alongamento, para que não haja sobrecarga dessa articulação. É possível evitar as dores na coluna com atividades físicas, mas se elas aparecerem, é importante identificar a causa e iniciar o tratamento. Você tem que primeiro saber a causa do problema da coluna. Existem várias causas, tumores, escolioses, má postura, processos inflamatórios, artrose, bico de papagaio, hérnia, existem várias causas. Então, você detectando a causa, você vai ter que fazer um tratamento específico para aquela causa. Pode começar com medicação, pode começar com fisioterapia, com alongamentos, com RPG, com pilates, hidroterapia. São vários tipos de fisioterapias associadas à medicação para tratar a dor. E agora vamos falar de segurança. Somente 14% dos municípios paraenses possuem pelo menos uma unidade do Corpo de Bombeiros. De acordo com o estudo Brasil Sem Chamas do Governo Federal, em números absolutos, isso representa 21 dos 144 municípios paraenses. O índice mostra que o baixo contingente torna impossível a realização de vistorias, de avaliações de segurança e de falta de controle de incêndios ou outros acidentes. Ainda segundo a pesquisa, mais de mil pessoas morrem em incêndios no Brasil. Esse número considera apenas as vítimas que foram retiradas sem vida pelos corpos de bombeiros e não inclui a quantidade de pessoas que morreram em hospitais. E no programa Diálogo Aberto de hoje, você vai conferir um bate-papo com o Corpo de Bombeiros do Pará sobre a segurança nos estabelecimentos públicos do Estado e suas outras frentes de ação. Você pode fazer sua pergunta ao vivo ligando para o número 4006-9211. O Diálogo Aberto vai ao ar logo mais às 3 horas da tarde. O grande volume de chuvas que caiu na região metropolitana de Belém nos últimos dias causou muitos transtornos e inúmeros alagamentos em diversas partes da cidade. E a previsão do tempo para as próximas semanas e meses mostra que as chuvas vão continuar. A repórter Patrícia Nascimento está ao vivo com o meteorologista Antônio José da Silva Souza. Patrícia. Olá, Marcos. O Antônio José da Silva, além de meteorologista, ele é coordenador do Departamento de Recursos Hídricos da Secretaria de Estado de Meio Ambiente. E a gente vai conversar exatamente para esclarecer a população sobre esse volume todo de chuva que cai em Belém, na região metropolitana e em outros municípios do Estado, nesse período do ano. Antônio, muito obrigada pela sua presença aqui na nossa redação para essa entrevista. E como a gente conversava anteriormente, eu acho que é interessante a gente esclarecer para as pessoas um pouco essas unidades que são apresentadas como informações. Por exemplo, o que significa 450 milímetros de chuva que caem em Belém, na região metropolitana? Boa tarde, Patrícia. Com certeza, é muito importante esse esclarecimento. A unidade usada para registro de chuva é milímetros. Por convenção, é a unidade usada em todo o mundo. E um milímetro é correspondente a um litro de água por metro quadrado. Isso quer dizer que um milímetro de chuva, se colocado em uma superfície plana, corresponde a um litro de água. Para o mês de fevereiro, aqui na região metropolitana, a normal climatológica é que ocorra, em média, em torno de 420 milímetros de chuva. Esse mês de janeiro do ano de 2013, como nós estamos com chuva bastante intensa, ocorrência de chuvas intensas, como a que ocorreu, por exemplo, na segunda-feira, na quarta-feira passada, logo depois do carnaval, que em um dia somou-se 160 milímetros de chuva. Então, isso elevou bastante os índices pluviométricos, que é o nome que nós usamos para a definição da quantidade de chuva. E hoje, nós temos registrado 450 milímetros de chuva já no dia 18. Então, faltando algo em torno de 10 dias para finalizar o mês, nós já estamos com chuvas acima da média. E a que se deve esse aumento pluviométrico das chuvas aqui na região metropolitana? É esperado, por exemplo, a região metropolitana, o período chuvoso, ele vai de dezembro até maio. Então, nesse período, principalmente nos meses de fevereiro e março, é o período que chove mais aqui na região metropolitana como um todo. Então, essa intensidade se dá principalmente à atuação de vários sistemas meteorológicos, atuando em conjunto, como, por exemplo, o que nós chamamos de zona de convergência intertropical, que é a confluência dos ventos que sopram do mar com bastante umidade, carregam essa umidade para o continente. E aqui a nossa região, a metropolitana, ela tem um favorecimento à ocorrência dessas chuvas. E, por exemplo, essa chuva de 160 milímetros, que ocorreu na quarta-feira, foi a junção de dois fenômenos, a zona de convergência e o que nós chamamos de Vecam, que é uma circulação dos ventos em altos níveis, também carregando bastante umidade e favorecendo a formação das chuvas. Então, a atuação desses dois fenômenos foram responsáveis pelaquela chuva que ocorreu bastante intensa na quarta-feira. Entretanto, a distribuição de chuvas nesse mês, ela é normal, sendo que, alguns dias, nós observamos a ocorrência de grandes volumes e, outros dias, chuvas mais localizadas, em áreas mais isoladas. Agora, esses fenômenos que acontecem, esses fenômenos naturais, eles são em decorrência de algum tipo de ação humana? A gente poderia falar alguma coisa nesse sentido? Bom, até hoje não se tem como afirmar, com certeza, que é decorrente de ações humanas. São tudo o que nós chamamos de hipóteses. Quando não se tem ainda comprovadamente, então, nós trabalhamos com a teoria de hipóteses. E o período chuvoso, ele ocorre todos os anos. Alguns anos com mais intensidade, outros com menos intensidade. Esse ano está ocorrendo mais intensidade, principalmente pelo padrão apresentado nos oceanos, que os oceanos, sim, eles são a condição de contorno mais importante na superfície para a intensificação das chuvas, para a formação de nuvens. Então, se os oceanos estão, o Atlântico, por exemplo, com águas mais quentes e o Pacífico com águas mais frias, isso intensifica os movimentos ascendentes, que são responsáveis pela formação das nuvens e a ocorrência de grandes volumes de chuva. Tá certo, muito obrigada. Daqui a pouquinho a gente volta, Marcos, com mais informações aqui, com Antônio Souza, da Secretaria Estadual de Meio Ambiente. É com você. Acontece hoje a primeira reunião para discutir as medidas que vão garantir o abastecimento de pescado em Belém durante a Semana Santa. Faltando pouco mais de um mês para o período, as pesquisas do Diese revelam um aumento de preço do peixe em feiras e supermercados da capital paraense. Ainda segundo o Diese, o aumento segue uma trajetória linear desde o ano passado. O Ministério Público do Trabalho instalou um posto avançado em Altamira, no sudoeste do Pará, onde receberá denúncias trabalhistas. Quem tem os detalhes é a repórter Larissa Cristina. Marcos, todos os meses, um grupo de procuradores do trabalho permanecerá em Altamira durante quatro dias para uma ação preventiva na violação dos direitos trabalhistas. A ação foi motivada principalmente pela construção da hidrelétrica de Belo Monte. As obras expandiram os postos de trabalhos formais e informais no município. E a atuação do Ministério do Trabalho visa justamente acompanhar este crescimento. Neste mês, os procuradores do trabalho estarão em Altamira a partir do dia 25, na vara do trabalho do município. E acompanhe agora, nos próximos meses, quando os procuradores estarão em Altamira. Em fevereiro, de 25 a 27. No mês de março, a partir do dia 18 até o 20. Em abril, de 15 a 17. E em maio, a partir do dia 20 até o dia 22. O posto avançado do Ministério Público do Trabalho fica localizado na Avenida Presidente Tancredo Neves, número 2776, na vara do trabalho de Altamira. O atendimento é das 14 às 18 horas. O Conselho Federal de Medicina divulgará amanhã novos dados sobre o perfil e a distribuição de médicos no Brasil. De acordo com a instituição, o país é marcado pela desigualdade no que se refere à assistência médica. Fatores como a ausência de políticas públicas na área de ensino e trabalho e os baixos investimentos têm contribuído para que profissionais de saúde permaneçam mal distribuídos e com baixa adesão ao SUS, sobretudo em áreas de difícil acesso. O Estatuto do Torcedor foi discutido durante uma reunião de delegados de Polícia Civil em Belém. Recentes casos de violência entre torcidas organizadas motivaram a discussão. Mais de 100 delegados de polícia acompanharam as orientações dos promotores Domingo Sávio Campos e Nilton Gurjão. Várias dúvidas surgiram. O encontro foi organizado pela Academia de Polícia Civil. Ele é muito importante no sentido de que ele vai difundir e debater o Estatuto do Torcedor, a fim de que ele seja aplicado na sua íntegra. A palestra foi motivada principalmente pelos fatos ocorridos durante o último jogo do Remo e Paysandu, realizado pelo Campeonato Paraense de Futebol em janeiro deste ano. Durante o jogo, ônibus foram depredados, houve confronto entre as torcidas rivais e até um torcedor morreu no município de Ananindeua, na região metropolitana de Belém. O Estatuto do Torcedor foi aprovado em 2003, mas sofreu alterações em 2010, tornando as punições mais rígidas. Trata-se de uma lei nova, em que inovações foram acrescentadas. Já havia uma lei de 2003, que agora foi, em 2010, também acrescida de alguns tipos penais. E por conta disso, e por nós vivermos num país em que as legislações estão sempre se alterando, para se adaptar à realidade social, nós acabamos tendo essas necessidades de atualizações constantes. Agora, até o clube é penalizado por infrações cometidas pelo torcedor dentro do estádio. Qualquer ato de violência e vandalismo praticado no raio de 5 mil metros no entorno do evento, ela prevê que seja aplicada a legislação especial, no caso, o Estatuto do Torcedor. E você acompanha ainda nesta edição, o Movimento Nacional da Sociedade Civil se manifesta contra o aborto. A Arquidiocese de Belém faz programação especial sobre Campanha da Fraternidade, uma reportagem especial sobre os benefícios do balé. E nós voltamos com mais informações sobre como fica o tempo no estado do Pará neste inverno amazônico. E vamos retornar com a repórter Patrícia Nascimento, que está na redação com o meteorologista Antônio José da Silva Souza. Vamos saber quais são as previsões para os outros municípios do Pará, como os da região do Baixo Amazonas, Arquipélago do Marajó e do Sudeste do Pará. Ok, Marcos, voltamos aqui com o Antônio José e a gente fala exatamente sobre quais são os municípios do estado mais atingidos pelo alto volume de chuvas aqui no Pará. Nós observamos que alguns municípios como Itaituba, no Sudoeste, Cametá, Marabá, Souri, a região metropolitana como um todo, ele tem apresentado uma quantidade intensa de chuvas com grandes volumes. Então, essas áreas têm sido as mais afetadas pela ocorrência das chuvas nesse período. Agora, a gente pode falar de uma parceria entre a Secretaria Estadual de Meio Ambiente no sentido de alimentar informações para outros órgãos que atuam na ação imediata quando há consequências desse aumento do volume de chuvas, como, por exemplo, alagamentos, etc. No caso, é a questão da previsão climática. Existe uma pequena diferença. A previsão de tempo é aquela previsão de curto prazo, dois, três, quatro, cinco dias. E previsão climática é aquela de médio prazo, um mês, dois meses, três meses. Hoje, a SEMA é coordenadora da Rede de Previsão Climática e Hidrometeorológica do Estado. Todos os meses, nós temos uma reunião lá na sede da SEMA, no auditório, com órgãos parceiros, como o IMET, a Sudam, Defesa Civil, o FPA, a CIPAM. E, de posse disso, na reunião da análise das condições oceânicas, atmosféricas, é elaborada a previsão climática para o próximo trimestre. Na semana que vem, por exemplo, será a reunião para a elaboração da previsão do trimestre, março, abril e maio. Nesse sentido, é elaborado o boletim de previsão climática, que é divulgado para diversas instituições do Estado. Cezã, Sagre, na questão da agricultura, Defesa Civil. Então, nessa questão, esse trabalho é bem de caráter informativo. Agora, a questão da tomada de decisão, da ação mesmo, fica a cargo de algumas outras instituições. Agora, a gente falava a respeito do inverno amazônico, que começa em dezembro e termina em maio, não é isso? Com esse aumento pluviométrico, existe a possibilidade desse período ser também alargado, digamos assim? É. O estado do Pará, devido às suas dimensões, é um estado de grandes dimensões, então, ele tem regimes também diferentes, regimes heterogêneos de chuva. As chuvas, elas não caem de uma forma homogênea, iniciando num período e finalizando no outro. No sul do Pará, por exemplo, aquela região, as chuvas começam antes aqui da região metropolitana. Geralmente, entre outubro, outubro e início de novembro, as chuvas começam a se intensificar naquela área. Já a faixa norte, geralmente entre os meses de janeiro. A região metropolitana, ela tem um caráter um tanto diferente das outras regiões. Então, ela é uma região, de certa forma, favorável à ocorrência de chuvas. E o nosso período chuvoso aqui se estende de dezembro a maio. Aqui nós não temos período seco, climatologicamente, na região metropolitana. Existe o período chuvoso e o menos chuvoso. O chuvoso agora, com chuvas intensas, de caráter moderado a forte, praticamente todos os dias, quando não, apenas chuvas fracas. E o período menos chuvoso, que são aquelas chuvas de caráter fraco ou pancadas de chuva ocorrendo durante 10, 15, até 20 dias durante o mês. Então, climatologicamente, que é o termo que nós usamos para a média das chuvas, no período de chuva, na região metropolitana, ele se estende de dezembro a maio. Mas é normal que, em alguns anos, ocorra ou o adiantamento ou o atraso, tanto do início quanto do término das chuvas. Esse período chuvoso que nós estamos, na região metropolitana, ele começou com um certo atraso. As chuvas deveriam começar pontualmente, já no início de dezembro, e elas começaram a se concentrar mais já no final de janeiro, no final de dezembro. Já o mês de janeiro, ele choveu normalmente, em fevereiro agora as chuvas estão bem intensas, e é normal que elas durem até maio, podendo se estender até a primeira quinzena de janeiro. Você falou de um registro que foi feito aqui atualmente, nesse período do inverno amazônico, que não era feito desde 2005. Isso é um dado preocupante? É, esses eventos, é o que nós chamamos, essas chuvas intensas, como a de quarta-feira, é o que nós chamamos de eventos extremos de chuva. São aquelas que divergem bastante do normal ocorrido. Então, esse acumulado em 24 horas de 160 milímetros, para o mês de janeiro, foi a maior chuva já registrada. Nós temos situações de chuvas que ocorrem em algumas regiões, porém, se não existe a estação meteorológica, ela é só observada visualmente, ela não é registrada. Então, na questão de chuva registrada, para o mês de fevereiro, essa chuva foi a maior já registrada. Entretanto, não é a maior chuva na região metropolitana, porque eu me recordo que no mês de março de 2005, ocorreu uma chuva também, um acumulado de 205 milímetros, aqui na região metropolitana. Muito obrigada, Antônio, pela sua participação, pela sua entrevista aqui no Nazaré Notícias. Marcos, é com você. Obrigado, Patrícia. Amanhã é o prazo final para desconto do IPVA para os proprietários de carros com finais de placas 72 a 92. O pagamento integral do IPVA, dois meses antes do prazo final do licenciamento, garante os descontos do IPVA cidadão, que são de 15% para quem está há dois anos sem multa, 10% para quem não recebeu multas no ano passado, e 5% nas demais situações. O proprietário de veículo tem ainda a opção de antecipar o pagamento do IPVA em três parcelas sem desconto no site www.cefa.pa.gov.br e é possível consultar as datas de pagamento, os valores atuais e optar pela quitação integral ou parcelada. O Comitê de Cidadania pela Vida Brasil Sem Aborto realizou, nesse final de semana, o primeiro encontro Cidadania pela Vida por um Pará Sem Aborto. A repórter Caroline Guimarães conversou com o vice-presidente do movimento que esteve em Belém. Marcos, está aqui ao meu lado, Jaime Ferreira Lopes, ele que é fundador e hoje é o vice-presidente do Movimento Nacional de Cidadania pela Vida Brasil Sem Aborto. Obrigada por conversar conosco, vice-presidente. Qual é a ideia do movimento, o objetivo do movimento? Na verdade, o Movimento Brasil Sem Aborto é um movimento hoje nacional, ele tem uma direção nacional e já está constituído em vários estados da federação. O Pará é um deles, onde nós constituímos os comitês em nível estadual, também em nível municipal, que em alguns estados também já existem comitês municipais. A ideia do movimento é exatamente essa que o próprio nome disse, mobilizar a cidadania brasileira para que possamos enfrentar essa onda, vamos dizer assim, de buscar a legalização do aborto a qualquer custo. Nós existimos desde 2006, quando então fundamos o Movimento Brasil Sem Aborto e de lá para cá temos estabelecido toda uma pauta de conscientização e de mobilização da sociedade brasileira para que o aborto não venha a ser legalizado em nosso país. Qual o motivo da sua presença aqui em Belém neste final de semana? Eu vim a Belém e é uma grata satisfação de estar aqui e exatamente para poder reforçar o trabalho que aqui já vem sendo realizado em nível estadual, para que também esse trabalho possa se espraiar para toda essa região aqui do norte do país, visando também toda essa tarefa e essa árdua tarefa de mobilizar a sociedade do Pará e dos estados aqui vizinhos para também entrarem nessa luta contra a legalização do aborto em nosso país. Agora, que outras ações são desenvolvidas para fortalecer esse movimento? Nós também fazemos o trabalho de conscientização, estamos agora lançando em nível nacional, com uma experiência que vai começar em Brasília, uma cartilha para trabalhar com a juventude brasileira nas escolas, tentando fazer a conscientização para a prevenção à gravidez indesejada. Porque os abortos acontecem muitas vezes por falta de informação dos jovens em relação à importância do direito à vida, a importância de se respeitar a vida. Vice-presidente, muito obrigada por suas informações. Carolina Guimarães para o Nazaré Notícias. E também neste final de semana, a Arquidiocese de Belém realizou o lançamento de uma programação especial para a campanha da Fraternidade 2013. Grupos, movimentos e pastorais das paróquias participaram da missa e de uma caminhada pelas ruas de Ananindeua, na região metropolitana de Belém. Durante a celebração, a juventude marcou presença. Os jovens vieram de diversas paróquias e ficaram atentos às palavras do acerbispo de Belém. A campanha da Fraternidade deste ano tem como tema a fraternidade e a juventude. Quantos jovens estão presentes aqui e quantos estão ligados a nós e quantos tomaram parte dessa campanha. A missa marcou o lançamento da campanha da Fraternidade 2013 na Arquidiocese de Belém. A celebração aconteceu no ginásio Amir Gabriel em Ananindeua por um motivo especial. De acordo com as estatísticas feitas, a cidade de Ananindeua é uma das mais violentas do estado do Pará. Então, por isso, nós escolhemos esse local. O centro é praticamente da cidade de Ananindeua, que é aqui o nosso ginásio. E a partir daqui, iniciarmos então este momento de paz, este momento de felicidade dentro da nossa Arquidiocese. Após a missa, os jovens saíram em caminhada em direção à paróquia de Santa Paula, Fracinete. São cerca de 800 metros de caminhada e, em momento algum, esses jovens perdem a animação. Cada grupo deixou seu recado. A juventude hoje, ela está querendo mostrar que não é para subestimar ela, não. Todo mundo que está aqui ama a Deus. A juventude quer mostrar que nós também somos de Cristo, que Jesus nos aguarda e nós somos a igreja. A juventude é a igreja. Com o sinal vermelho nas mãos, essa turma falou da violência. Significa uma campanha nacional que a Pastoral da Juventude lançou contra a violência e o extermínio da juventude. Para a igreja de Belém, os jovens ouviram o chamado. Quando a gente vê esse mundo de jovens que responde ao nosso convite, eu tenho a certeza de que esta missa e esta caminhada que nós fazemos de abertura da campanha da fraternidade já está agregando mais jovens para serem missionários, para serem agentes deste mundo diferente, deste mundo mais próximo, para que eles tragam a cruz de Cristo no peito, no coração e na mente. E possam levar a boa nova do Evangelho a todos. E você pode sugerir temas para as nossas reportagens. Basta entrar em contato com nossa produção pelo número 4006-9244 e indicar o que você gostaria de ver aqui no jornal. E para rever as matérias de hoje, acesse o portal Nazaré pelo endereço www.fundacionazaré.com.br ou entre na nossa página no Facebook. Nazaré Notícias fica por aqui. Nos encontraremos amanhã na próxima edição. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho